Provavelmente essa impressora é bem diferente da que você tem aí na sua casa. Ela produz objetos em 3D. Nesse caso, por exemplo, o que está sendo impresso é uma guia cirúrgica, que irá auxiliar um médico na remoção da cabeça de um fêmur. É feito sob medida, de acordo com a anatomia do paciente, em um material que pode entrar em um ambiente cirúrgico. E aqui em segundo lugar a gente tem um biomodelo, como nós chamamos, de um coração, que é usado para planejamento cirúrgico. Então, através de uma tomografia e outros exames que podem ser feitos, a gente consegue capturar as imagens da anatomia do órgão do paciente, imprimir um biomodelo para que o médico possa se preparar antes da cirurgia. O processo começa com um desenho, que é colocado em um programa de computador, que faz os últimos ajustes. O tempo de impressão também é diferente. A guia cirúrgica demora 8 horas para ficar pronta. E a lista do que pode ser feito é grande. Na ponta do lápis, a tecnologia atua em outros aspectos. Reduz tanto os riscos para o paciente, quanto o tempo de uso de um centro cirúrgico. Em muitos casos, pela metade. Porém, na prática, isso ainda não tem espaço para os resultados refletirem em grande escala. Hoje, as indústrias brasileiras têm uma grande barreira, que é o acesso à tecnologia. Então, esse é o objetivo aqui do evento, demonstrar as principais tecnologias utilizadas lá fora, na indústria médica, para que as empresas aqui no Brasil se modernizem e possam competir de igual para igual com a indústria dos Estados Unidos, da Europa e de outros países. Desde o começo, na indústria, no mundo, três grandes revoluções aconteceram. Elas modernizaram as fábricas e aceleraram os processos de produção. Agora, com a tecnologia cada vez mais presente no cotidiano geral, uma nova revolução surgiu, a chamada Revolução 4.0. Mas como fazer com que isso chegue às empresas e, principalmente, à população? Um aplicativo criado pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, está conectando os dois lados da cadeia. As empresas interessadas em comprar divulgam suas licitações. E aí, as que fornecem os produtos entram em contato para fechar o negócio. Eu acho que o ponto mais importante do aplicativo é a transparência. Tirar aquele grande intermediário que complica a vida do fornecedor para o cliente final. Desde que o aplicativo foi lançado, já foram mais de 2.500 empresas cadastradas. Agora, a Santa Casa de Rio Claro também faz parte dessa lista. O Hospital e a Fiesp assinaram um termo de cooperação para fazer com que tantos avanços cheguem até os leitos da instituição. Esse acesso direto às empresas em Rio Claro é um centro de produção de órteses, de próteses. Isto vai tornar a vida da Santa Casa muito mais atualizada com o mercado. E, possivelmente, nós teremos a possibilidade de fornecer um atendimento muito mais especial a cada paciente. Nós estamos em três Santa Casas hoje, no aplicativo, na região nossa aqui. E a Santa Casa de Rio Claro é uma delas. Nós não sabemos como que funciona isso dentro da Santa Casa. Mas a Santa Casa nos abriu a porta. Nós vamos dar um aplicativo gratuito para a Santa Casa. Vamos conhecer o procedimento de compra da Santa Casa. E ela toca a vida dela junto com como ela fazia. Se ela quer comprar um determinado produto sempre de um cliente e chega um outro cliente com o mesmo produto, com outro preço, quem ganha é só a Santa Casa, é só a entidade. Quer dizer, ela não tem nenhum fundo de participação, não tem lucro nenhum nisso, a não ser o bem-estar da própria entidade. Nós temos que preservar isso aí, inclusive.